Eu nunca compreenderei o que o Senhor fez por mim O maior gesto de amor que o mundo já viu Não há com o que comparar Não há como explicar Só me resta a adorar E ansiosamente esperar Eterno presente A salvação que nos deu Não vem de nós É bom de Deus Ajuda-me Me faça os meus caminhos Confio em Ti Faz sobra em mim Caminhando eu estou Para casa O meu lar Eterno Nova Jerusalém Cidade Santa Com ruas de ouro E um coro celestial Ali não haverá Morte ou dor E alegria No céu Com Jesus Eu estou Para sempre Amém Amém Eterno presente A salvação que nos deu Amém Não vem de nós Não vem de nós Amém 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 Boa Jerusalém